Fala pessoal, estamos saindo daqui da mansão Motovlog Estamos rumo... Aonde? Ponta graça Ponta graça De lá... Mascavel De lá... Foz... Sério? Che Maria Ó pessoal, estamos saindo agora Tá aqui... Intercept... Vai, Henrique, você vai de meteoro? É Henrique, você é louco! Não deve chegar, velho... Vamos nessa? Ó, estamos com 1.904 km rodados Aqui na Interceptor E desde que eu saí de... De Campinas 1.632 km Já tenho uma ideia legal De pontos positivos e negativos O que eu posso já dizer pra vocês de cara Que ontem eu fui na Decathlon e comprei Uma calça pra ciclista com gel Só pra vocês terem ideia E... Pra ter mais conforto E aí eu vou dizer pra vocês se precisa realmente Ter algo além Ou... Além... Além tipo um banco de conforto Ou uma almofada em gel E aí eu vou... Dar ideia pra vocês Porque... Pô, já fiz aí quase 2.000 km É... Normal, né? Sem nenhum tipo de... De adereço pra dar mais conforto Banco puro Bom, tomamos um café aqui Um colombo E estamos seguindo agora pra... Ponta Grossa Só finalizando a questão da... Do conforto Então eu acredito que essa... Calça de ciclista Com esse gel Vai ajudar bastante E vai minimizar as dores Eu... Como eu falei num vídeo Descendo a... Depois que eu desci a Serra do Rio do Rastro Eu digo... Eu reafirmo aqui O banco não é impeditivo Pra você ter essa moto, tá? Não é mesmo O banco não é impeditivo não Você pode fazer um banco com conforto Você pode colocar... É... Um short com gel Tem várias situações Que você pode fazer Pra que minimize aí as dores Mas deixar de comprar essa moto por isso Não é argumento Tá certo? Vamos seguir viagem Galera... Olha o preço desse pedágio A partir de agora a gente vai pagar os pedágios mais abertos Absurdos do Brasil Quatro e oitenta motocicleta A partir de agora só pedágio com valor absurdo Aí pessoal chegamos na Ox Power Chips E o Osnildo vai nos receber aí em pleno feriado Quero agradecer aqui ao senhor Osnildo Aproveitar que a gente tá aqui, né? Passando A gente tá subindo pra Foz Então a gente aproveita e visita O Osnildo Olha a estrutura do Osnildo Legal a estrutura dele E aí Seu Osnildo E aí Seu Osnildo E aí Seu Osnildo Ele veio aqui pra mostrar a estrutura dele pra gente Vocês vão acompanhar Deixa eu mostrar aqui rapidinho Pra vocês Reparamos aqui Olha esse carro aqui Coisa linda Fiat 147 Tá com motor de Palio né Osnildo Palio 1.5 Motor de Palio Mas o resto é originalzinho Galera, olha que lindo Aí tem uns carros aqui pra Osnildo trabalhar Lembrando que o Osnildo também é motociclista Tá aqui ó Ox Power Chips Tem uma paradinha rápida aqui pra falar com ele Pra dar um abraço nele Olha que legal Estrutura legal aqui ó Olha aí Olha aí Henrique Descansando um pouquinho Já já a gente volta pra estrada Olha que legal Fala aqui pro pessoal Explica um pouco do trabalho que você faz aqui no Ox Power Chips A Ox Power Chips RP hoje é uma empresa que tem 11 anos A gente trabalha aí especificamente com recuperação de motos Modo de injeção de airbag, ABS Tudo que tem modo local Só mexemos com eletrônica hoje A parte da oficina tem algumas oficinas parceiras aí Que contribuem nos diagnósticos com a gente aí E o nosso carro principal é a reprogramação dos motores A gente trabalha com linha leve, picapes, com linha agrícola, coletadeira, tratores, pulverizadores A gente trabalha com caminhões, linha truque e parte de moto também Estamos com bastante cliente de moto aí Então essa parte da reprogramação aí A reprogramação todo mundo associa O termo chip de potência não é exatamente isso Reprogramação é otimizar o motor Tem gente que quer potência, tem gente que quer economia Tem gente que quer otimizar o motor A gente faz um trabalho de reprogramação em busca da necessidade do cliente Esse é o nosso foco Saindo de Ponta Grossa Depois de uma visita ao senhor Osnildo da Ox Power Chips Que nos recebeu para um almoço maravilhoso Comida tradicional aqui de Ponta Grossa Churrasco É tio Chico comendo churrasco Carne Gente que maravilha E assim A companhia prazerosa do senhor Osnildo Que nos recebeu com tanto carinho aqui E que vocês tanto gostam né senhor Osnildo Eu fiz uma matéria especial com ele que vocês vão assistir Não sei se antes ou depois Eu acho que antes Que tem uma excelente notícia sobre a Himalaia Eu quero agradecer aqui De coração ao senhor Osnildo Que nos recebeu Pagou o churrasco E ele ainda desafiou Quem vier para a Ox Power Chips Pilotando, rodando Para fazer o rim-up Ele vai levar para almoçar na churrascaria No nosso caso a gente veio aqui Passear É caminho né Para Foz Então a gente veio aqui A passeio A trabalho Mas a gente aproveitou Para dar um abraço no senhor Osnildo E ele Veio Nos atender Nos receber Num feriado Então Gente o papo foi muito legal Ele ensinou muita coisa para a gente Uma coisa que eu também fiquei muito Muito estimulado É em fazer o curso De remapeamento né De O nome não é remapeamento né O curso é de Ah Eu esqueci como é que ele chama Ele fala Ele tem um nome para esse curso Mas é um curso para você aprender A reconfigurar né Mexer com o ECU Mexer com o rem-up E ele ministra esse curso Lá na Ox Power Chips Tem uma estrutura lá Que eu mostrei inclusive no vídeo Que ele ministra esse curso E eu vou fazer esse curso Já falei com ele Eu venho para cá para Ponta Grossa Eu venho Ano que vem para cá Parece que são três dias de curso Eu venho para cá Vou fazer esse curso Faço questão Já falei para ele E Quero aprender cada vez mais sobre isso né E ainda mais com o Sr. Osnildo Então Convido os a vir para cá Se vocês tiverem BMW Royal Enfield Honda Enfim Entre em contato Ou um veículo Carro né Qualquer carro Que ele Ele faça esse remapeamento Venham para cá Vocês serão muito bem recebidos pelo Osnildo A estrutura dele é excelente E o dia finalmente abriu Haha Foi maravilhoso De manhã choveu Frio danado Gente Curitiba É frio Aqui já é um pouquinho mais agradável Tirei até a proteção de frio Capa de chuva O painel entrou água Condensou Na brincadeira gente Não entrou água não Condensou tá Ficou aqui Porque o que acontece esse painel Ele é deitado É por causa da esportividade Blá 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 Ele não é inclinado Então Tem água aqui nessa parte Fica retida a água E se você não Não secar Aí realmente Não tem jeito Vai entrar água E vai condensar Então condensou Mas ó Tá normal o painel de novo Tá Não é legal isso né Óbvio É mais um Um problema Entra água no painel Condensa Hoje de manhã mesmo Estava com água condensada No painel Coisas da Royal Tchau 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 Olha que lindo galera, esse aqui é o Parque das Araucárias aqui de Guarapuava Pessoal, decidimos parar aqui em Guarapuava E aí, Riquinho, lindo isso aqui, né? Top demais, olha que legal, gente Mostra o lago ali, ó Lindo, lindo, ali ainda tem gente, criança, tá bem legal Ali são os atos do Parque das Araucárias, que elas olham para isso todos, aqui tem a origem ao parque, ali embaixo E aí vamos fazer o rolê aqui por dentro ainda É, agora deixa eu mostrar lá de cima A gente já achou o hotel, a gente decidiu parar aqui hoje Porque galera, essa rodovia aqui de tarde, final da tarde é muito perigoso O sol vai de frente mesmo Então, aí, ó O sol vai de frente, então Não recomendo, tá? Quem vier para Foz Não recomendo que venha no final da tarde É bem perigoso, tá? Olha ali, as Araucárias E a gente vai ficar por aqui hoje Amanhã a gente toca lá para Foz Aí são mais 500km Hoje a gente rodou 300km E é isso Tá aqui Intercepticon E a scooter do RIC A X-Max Guerreira Tocada leve 100km por hora Com economia Economizamos combustível Viemos em paz Tocada de 100km por hora É a melhor que tem Tá aqui, ó Bagagem Beleza Sem maiores problemas Luvas secas Pegamos sol Foi muito legal Tocada de 100km por hora 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 Tocada de 100km por hora